E fala galera, tudo bem com vocês? Matheus Andrenara trazendo mais um vídeo para vocês aí de Rush E hoje vou estar trazendo Rush para vocês aí de Acrista da Siena 1SS famosa, Siena 1SS Já vou aí estar mostrando para vocês, Altar de Siena 1SS completa, eu tenho 40 Então quando eu estiver aqui com 140 fechadas, eu volto para trazer o resultado para vocês, tá bom? Então quando eu estiver com os resultados em mãos, já estiver com tudo no leilão, tudo certinho Eu volto aí e mostro tudo para vocês Então até agora E voltamos aqui já galera, já está aí na tela para vocês, mostrando aí que eu completei 140 aí né A gente iniciou com 40, então estamos aí com 140 Finalizamos aí 100 Sienas 1SS E já estou aqui com as contas em mãos, então já bora lá já fazer as continhas muito rápido aí né E como eu adotei aí né galera, esse modo de edição aí né Colocando aí letras brancas aí neste fundo preto do lado direito, tá bom? Então já vamos lá então para as contas Kimono místico de DU azul aí né, para a craft dual Eu consegui um, foi 4kk, eu só consegui vender esse E mais uma vez galera, eu não vou nem falar que eu tive muito azar em drops, tá? Porque isso aí já virou uma coisa básica aí do canal Nunca ter drops, então esse foi o único item aí para a craft que eu consegui E os outros foi só parte de pé e estava valendo nem 200k Então eu quebrei e evitei até trazer para vocês, tá? Isso é só um avisozinho rápido Mas bora lá continuar Então, núcleo arcando um pedaço Foram 10 packs, tá? 999k cada No total vai dar aí 9k, 990k Runa de aumento de absorção de MP Foram duas que caem de mobs E ela tá sendo usada para a coleção Tá 566k cada No total vai dar aí 1kk, 132k Núcleo astral de osmio rubro Foram 3 packs, tá aí 2kk, 989k cada No total vai dar aí quando vender 8kk, 967k Núcleo quartzo de topazio Foram 2 packs, tá 2kk, 999k cada No total vai dar aí 5kk, 988k Núcleo de aprimoramento pedaço Foram 5 packs, tá 1kk e 49k cada No total vai dar aí 5kk, 245k Já tá vendido Pedaço de cartão de mercenário Helena Consegui dropar 1 Tá 7kk, 789k Brinco defensivo mais 4 Consegui 1, ele tá aí atual 5kk e 100k no leilão Pedaço de cartão mercenário Lead O lead, né O lead Vai do que você quiser falar Consegui 2 Tá 1kk e 600k cada No total vai dar aí 3kk e 200k Núcleo de material de osmio rubro Foram 2 packs Tá aí 2kk, 999k No total vai dar aí 5kk, 998k Arcano alto caiu de mob Consegui 1, 515k Chocante visor do protetor AA Dual Tá 10kk no leilão aí Não sei se vende Mas eu vou colocar na conta, tá galera Porque foi o único drop bom que eu tive Foi esse Em questão de drops mesmo Crista Siena 2SS Que Igual C1 E T1 Cai aí as entradas De C1 Siena 2 E T2 No caso Consegui 1 também De mobs Tá aí 1kk e 200k E agora vamos aí Pro que deu mais farm Pra gente Tá galera Da onde a gente conseguiu Nossa maior quantidade de alza Então Núcleo de aprimoramento alto Foram aí 85 Tá 500k cada No total deu aí 42kk e 500k Já estão vendidos aqui Núcleo de aprimoramento altíssimo Eu consegui dropar aí 185 Atualmente Tava 550k cada No total Deu aí 101kk 750k Também estão todos vendidos E pedaço de bracelete de pre-deus Que a gente consegue Só nessa masmorra mesmo Dropando aí Bracelete de Bracelete de pre-deus E quebrando ele E vira esse pedaço aqui Eu consegui dropar 32 bracelete Foram todos ligados Tá Então eu quebrei Tá aí 4kk e 400k cada Acabou até de vender aqui Vou até mostrar Acabou de vender aqui Essas outras 19 que tava faltando Vou atualizar E tá aqui Todos vendidos Tava 4kk e 400k cada No total aí Já vendidos Deu aí 140kk e 800k O farm total galera Que a gente conseguiu Desse farm Foi aí 354kk 388k Eu tive aí né O gasto com entrada Eu gastei aí No total Compradas né galera 88 entradas Por que 88 Se você fez o rush 100 Porque A 5 primeiro do dia Você precisa de 2 entradas só Então eu ganhava 3 Eu demorei 4 dias Pra fazer esses rush Pra fazer esse rush Tá Então Eu ganhei aí 12 entradas Nesse intervalo de tempo Certo 4 dias Ganhei 12 entradas Então Eu tive gasta aí De 88 entradas só E essas entradas Que eu comprei Tavam aí 1kk e 5k Quando eu comprei Tava esse valor Eu já comprei todas Então Esse era o valor Que eu paguei 1kk e 100k No total de gasto Foi aí Então Vezes 88 Né galera Foi aí 96kk E 800k Então O nosso farm limpo 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 Desse rush Foi aí 257kk 584k Isso foi limpo Tá galera Já tirando entrada Já tirando O nosso gasto Esse aí Foi o meu farm Livre 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 257kk 584k Agora vem a pergunta De sempre né E compensa Matheus Fazer esse rush Sim galera Compensa A gente aí Dobrou aí E farmou Um pouco a mais Do que a gente Investiu Tá Então Compensa Por esse farm limpo Aí A gente conseguiu Farmar bem Nesse rush Então vamos lá A minha média De entrada Galera Minha média De minuto Por entrada Foi aí De 8 a 9 minutos Mas eu vou colocar 8 aí Porque eu tava Com os itens Do evento Tá E com esses itens Do evento Eu consegui aí Dar uma Adiantada a mais Né galera Vamos dizer assim Porque Eu sem esses itens Do evento Eu tenho aí 2.4 Ou 2.5k de PA Mais ou menos E eu demoro Bastante Demora aí 11, 12 minutos Então se eu tivesse Feito fora de evento Com certeza Teria mais horas Investidas Tá Mas a minha Meda de 1 minuto Por entrada Foi aí 8 8 minutos Então 8 minutos Vezes 100 Entradas Aí Foram 800 Minutos Dividido Por 60 Né galera Que é Uma A quantidade De 1 hora 60 minutos 1 hora Deu aí 13 horas E 30 minutos Mais ou menos Tá galera Deu aí 13 horas E 33 minutos Mais ou menos O meu tempo Total Dentro de DG Tá Dentro De Siena 1 Pra fazer esse farm Então Dividido por 4 dias Que eu demorei Pra finalizar esse rush Foram aí Mais ou menos 3 horas e meia Também Por dia Tá Que eu consegui Ter essa quantidade De farm Jogando aí 3 horas e meia Por dia Então Era isso galera Era o que eu tinha Pra trazer pra vocês Estão aí Os resultados Tá Então Esse foi nosso rush De hoje Da Siena 1SS Crista da Siena 1SS Ou só Siena 1 Vai do Do que você Gostar de falar Mais né Então Eu aconselho Mais uma vez Eu falo Que eu aconselho Esse farm Esse farm É muito bom E outra Dropa aí Grade altíssimo Ou seja Aprimoramento Extensor Essas coisas Pode ser que você Tenha muita sorte Bem mais sorte Que eu E drop aí Um extensor altíssimo Um extensor alto Mas eu nem conto com isso É um farm muito bom O farm limpo Que a gente teve aí Só repetindo Mais uma vez né Foi de 257kk 584k E vai a mesma coisa Que eu falei Se você pega um final De semana Você é uma pessoa Que joga muito Pega um final De semana aí Você consegue aí Jogando 7 horas Por dia Também Completar esse rush Fazer 50 por dia Porque tem um limite Lá E você pode fazer Isso em 2 dias Tá galera Então você conseguiria aí Se tiver um Charzinho Mais ou menos aí De 6 De 6k Mais de PA Pra fazer bem rapidinho Ela mais ou menos aí Nessa média Compensa muito É um farm muito bom Eu gosto muito Desse farmzinho É uma DGzinha Que me interte bastante Então tá aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E se você gostou aí Do vídeo Não se esqueça Inscreva-se No nosso canal aí Pra quem ainda Não for inscrito Porque ajuda demais Eu que tô trazendo Esse conteúdo Pra vocês Então já deixa aí Se eu se inscrever Se você gostou Desse vídeo Desse resultado Já deixa aquele likezão Aí pra fortalecer E mostrar o vídeo Pra mais pessoas Se você gostou Ou não gostou Deixe nos comentários Deixa aí pra mim Nos comentários galera O que você achou Do vídeo E o que você achou Desse rush E qual aí O rush Vocês acham Que compensa mais Tá Então Esse era o vídeo Que eu tinha pra trazer Pra vocês Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por quem acompanhou Esse vídeo até aqui Até aí O nosso próximo vídeo E valeu galerinha Fiquem com Deus Até meu próximo vídeo Ou live E tchau tchau Um grande beijo E até mais E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau